Música 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 Krauk vs Mike Vocês já se enfrentaram alguma vez? Uma vez Uma vez faz tempo? Então agora é a hora ladrão! Eita danado! DJ separou os beats safadinho Gratidão Dunda Representou palmas pro DJ também que arrebentou nas batidas Aiiiiiiiiiii Aiiiiiii Todo mundo com a mão pra cima Todo mundo com a mão pra cima Quem ta gravando o vídeo, não poste no Youtube, hein? Pode postar no Instagram, no Facebook Só não pode no Youtube Tirou! Tirou! Vou! 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 Vou matar ou vou morrer! Vou morrer ou vou matar! Vai matar ou vai morrer? Quero ver, eu quero ver Tanque Quero ver, eu quero ver Tanque Papo reto, ganha reta Mano, não vou vir direto, orta Não vou falar da sua vida, porque essa vida De bosta pouco me importa Tá ligado, né, meu mano, fazendo freestyle E você é ralé? Eu falei de porta, mano Tá ligado que na porta nós chega com os dois pés Tá ligado, né, meu mano Que você me vê? Olha ele treme Tá ligado que você vai levar voadora De dois pés no estilo Liu Kang Tá ligado, mano, que você Cabe o tal combate, despenca Eu não estilo Liu Kang Você não estilo Liu Kang Tá ligado, né, meu mano, fazendo freestyle E eu vou rimando agora perante o abate Eu estilo Liu Kang, você querendo hype Igual o Liu Ralph, tá ligado, mano, fazendo freestyle E agora o Alvesque não propaga Enquanto você é o Liu Ralph, meu mano Eu tô mais pelo Rafa Braga O que vocês querem ver? Sank! O que vocês querem ver? Sank! Ei, tá ligado, mano, olha só Não fala da minha vida que você vinha, meu fã Então, firmeza Liu Kang Aqui eu sou chefe Você pode chamar de Kalki Shao Kano Tá ligado, mano, por quê? Baculho, vida e xirrim Quero ver se você vai ter E hoje você pede pra mim Você falou do Rafa Moreira, meu mano Você sabe, você é mungol Te bato, te chuto, te quebro, te zoio e canto Faz soltar, ligamento, repara Que a rima é mais rara Você até veio falar aqui do Rafa Braga Mas garanto, meu mano, no jogo Você não vai ficar ileso Você é só mais um surfando no hype Nem deve saber por que ele foi preso Vamos lá! Barulho para as rimas do Michael Kalki! Kalki! Vamos pro jurado, depois o Nervar tá aqui Jurados, 3, 2, 1 Eita, danado Vamos no grito, depois o Nervar tenta nas mãos Barulho para as rimas do Michael Kalki! 1 a 0 Kalki, certo? Ei, ei Aê rapaziada, pra mostrar que nós amamos essa porra E ninguém tá aqui por foda e por dinheiro Vem geral nessa vibe quando o beat virar Certo? Vem geral, levanta a mão, levanta a mão Vai! Uou, 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 uou O que vocês querem ver? Sike! O que vocês querem ver? Sike! Ei, ei Oh, 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 tá Ei, meu relógio até quebrou Mas isso não me atrapalhou Porque de fé eu tô trajado Deixa esses haters pra lá Parça, eu já tô acostumado Então só vamos no jogo Rima vai ganhar de rima Só eu e você agora Pra deixar vibe lá em cima Até porque cê sabe, né parça Que eu sigo mandando pesado na track Os mano que sempre reteia o Kalki Nunca fez porra nenhuma pro rap É isso, tio Esse é o papo Cê sabe, meu mano, que eu sigo E quando eu rimo é farto Mike, vou falar um bagulho E deixa só eu te dizer Foda-se o prêmio Eu tô feliz em batalhar com você Matou ele! Matou ele! Matou ele! Matou ele! Oh, 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 oh Ele falou Foda-se o prêmio Eu tá ligado que eu sou verdadeiro Foda-se o prêmio Mas o Pauloco só aparece Quando vale dinheiro Mercenário, cê é otário Tá ligado, meu mano, que nessa fita eu sou chefe Quando cê é estagiário Os cara odeia você, você tá ligado, meu mano, na estrutura Isso não é culpa, minha cuzão É culpa da sua postura Ei, peço pesado Que agora nunca vem Cala essa boca pra você falar de novo, mano De quem rima no trem Cê tá ligado, que eu vou te matar Vou te travassar, essa que é a proposta Eu não quero ganhar injusto Vai ser no terceiro com o punch que eu vou matar esse bosta Sem desespero Cê tem o HP 20 Mas cê vai parar no porta-mala da minha saveiro Terceiro! 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 Oita porra! É terceiro round, vamos pros jurados Três, dois, um Terceiro! 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 Aê família, tá muito apertado aqui, mano Vamos dar um espaço, velho Vamos dar um espaço Mais água Opa! Vamos aí! Vai mais pra trás, papo! Vamos, gente! Krauk! Vamos pra trás! Vamos ver os passinhos Krauk! Vai mais pra trás, por favor! Mike também! Vai mais pra trás pra galera! Opa! Vou bater pra trás! Opa! Torceiro! 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 Eita porra! Aê último round em família! Então mano! Eu quero ver todo mundo com a mão pra cima, é Pros muleque rima daquele jeito, né? Com o sangue no zóio e tremei na base. Certo? Zera é neutro! É só os índio é pesado da tribo que incendia, isso é batalha Isso é batalha É só os índio é pesado da tribo que incendia, isso é batalha Isso é batalha Ele falou que é zero é par, a burrice pior que tá não fica Zero é par, eu acho que o professor de matemática seu é o Tiririca Eu vou rimando aqui na disciplina, cê ganha hype com treta, eu ganho hype com rima É, pode pra meu mano, só que olha só eu sei, todas as treta que eu tô envolvido nunca comecei Olha só ele tá confundindo, sabe, cê falou no trem, falar de quem rimar no trem não pode Falar de quem não tem pai, tudo bem Ele não começou, perante a levada, só que quando o dois não quer, dois não sai na porrada Cê tá ligado meu, merece que eu proceder Atitude é respeito cuzão, também tem que partir de você Então, espera o momento, acho que você não entendeu Minha treta eu resolvo no Mike, quem agrediu MC não fui eu Eu vou te agredir na batalha cuzão, mas é verbalmente Você tá ligado, cê não vai ganhar, agora você quer pagar de pão, só que o bicho agora cê não vai acompanhar Eu não pago de papas, eu sou o mando flow, tá ligado, parte se não vai alcançar Tá ligado, faz é muito fácil, quero ver se você é capaz de concretizar Eu mudo meu flow, 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 flow E eu faço dessa vez, cê é mais um que falou que eu me batei, mas não fez O verso agora acei nele, a maior punch do Kraut foi falar da briga dele Ae, o cristalino é escroto, qual é a sensação de ganhar seu cuzão, gozando com o pau dos outros A sensação é muito boa Flow, 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 flow Porque tá ligado só, falou de treta, então me entende, se eu mando ataque igual e quer resposta diferente Coita DJ! Vamos nessa batalha família! Jesus! Oh my goodness! Escolhe um só hein! Eu tô como aqui hein! Fica treta! Cê é louco! Ó! Barulho para as rimas do Mike! Kroken! Mike! Kroken! Gol! Jurados! Três, dois, um! Kroken! Kroken! Gol! Pede o seu saldo de um novo aparelhamento!